He he! Fui dar uma faltinha de bicicleta hoje, né negado? Aí eu passei no beco, né? Aí o meu amigo, meu amigo Lauro, o Lauro perguntou assim Tá dando uma faltinha de bicicleta, né homem da chupeta? Aí eu olhei pro Lauro, muito amigo meu da essa antiga É não, Lauro, não é uma bicicleta não É uma moto, cara Uma motazona Olha a bichona que o rocado dela, ó Hum, hum, hum É uma moto, cara Tu é doido, tu acha que eu sou um pai andar de bicicleta, macho? Aí ele é uma bicicleta, é não, macho Olha a descaiga dela Rapaz, mas como é que pode? Eu imaginei, cara pergunta, cara reuniu uma bicicleta E perguntando se era uma bicicleta Eu, como sou bem educado, respondi que era uma moto Porque tem cada um, né negado? Tu é doido, macho, velho E aí É isso mesmo, é de fazer o que, né negado? Não posso fazer nada Mas a vida é essa e a vida continua, né? Um abração pra vocês Um cheiro no surrado de vocês Se tiver limpo, se tiver limpo Eu não cheiro nem a pau, viu? Hehehe Hehehe Um cheiro no surrado de vocês Um cheiro no surrado de vocês